E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mano, eu estou empolgado, eu estou empolgado porque esse jogo é muito bom. Eu vou até colocar aqui, ó, peraí, eu vou ter que colocar esse negócio aqui na cabeça. Esse jogo é muito bom, vocês vão ver o porquê que eu tô colocando isso aqui na cabeça agora. Vai fazer todo sentido. É que estranha toda a pessoa. É muito bom esse jogo, tá? Roda em qualquer PC, eu não sei se é só pra console ou não, eu não sei como é que é essa pagada, mas ele é um jogo bem simples. Qual que é a ideia? Toda vez que você entra no seu desafio no jogo, ele reseta. Então, ele é muito difícil, muito, muito, muito difícil. Pra zerar o jogo são só três chefões, né, tem duas fases, um chefão, duas fases, um chefão, duas fases, um chefão. E é tudo muito difícil. Você monta bios diferentes, você pode jogar co-op, ele é muito incrível. Eu comprei uma porrada de jogo pra trazer os vídeos aqui no canal, então se vocês quiserem, taca o dedo nesse like que eu vou trazer. Tem muito jogo irado, mas esse aqui, a hora que eu peguei foi insano, porque eu ia dar uma testadinha de meia hora pra ver como é, e eu joguei tipo por três horas, sem parar. Eu dormi às seis da manhã hoje por causa disso aqui. Então eu acho que vocês vão gostar. E estamos falando do jogo Wizard of Legend. Os gráficos deles são lindos, mas não é um desses jogos tipo A-A do Santa Monica, God of War, não. Eles são gráficos em... Como é que é o nome daquela arte de bits? Sabe-se assim, enfim. Mas eu vou jogar isso pra vocês. Mas vale muito a pena, sério, assistam. Bom, a gente vai apertar aqui Join A. Esse é o nosso personagem, certo? Aqui é a nossa base, tá? A gente começa o jogo, depois a gente passa por um tutorial e vem pra cá. E nessa base... Aqui, ó. Ó o capuz vermelho, entenderam? E qual que é a pegada? Aqui nessa base, a gente consegue montar a build do nosso personagem. Então, por exemplo, eu tenho o ataque básico, que é esse aí, certo? Que você usa muito ele. Você tem a dash, que é essa deslizada aqui, né? Que a gente usa pra desviar do pessoal e pãs. A gente tem, no caso, no Y, esse ataque, que eu crio um tentáculo e ele vai se espalhando. Então esse tentáculo, ele pega aí um bicho, ó. Ó, peraí, deixa eu recarregar. E ele vai batendo. Se esse tentáculo, quando roda, pega em outros, ele vai espalhando e vai machucando geral. Certo? Ó, como ele vai, ó. Tá vendo? O tentáculo vai passando de um pro outro. Beleza? E a gente tem também o B, que é um sopro de fogo aqui. Eu posso mudar todas essas magias e você pode combar elas. Então você vem aqui nesse livrinho, você tem uma variedade de magias que você vai comprando com o tempo. Então, por exemplo, eu gosto muito desse Frost Fan aqui. Ele é bom também. E de Signature eu posso usar esse aqui, que é o do gelo. Então, por exemplo, aí eu aperto o B, ó. Aí todos os bonecos, ó, ficam próximos. E aí eu posso usar essa aqui, que é tiros de gelo e eles ficam congelados. Tá vendo? Muito bom também. Enfim, você monta os combos de magia que você acha que funciona. Esse aqui foi o que eu cheguei mais longe. É o tentáculo azul e o bafo de fogo. Tá? Então esses dois aqui, normalmente, eles funcionam muito bem. O tentáculo também funciona muito com essa de gelo que eu tava mostrando aqui pra vocês agora. Por quê? Porque essa magia aqui, ela deixa os bichos perto, ó. Se liga. Então eu consigo, se eu posicionar direitinho aqui, ó. Traz todos e aí eu consigo grudar neles, ó. E nisso você também já consegue combar na porrada também. Então assim, a ideia é você combar essas magias. Essas são as iniciais, tá? Deixa eu explicar mais alguns elementos do jogo aqui. Eu vou deixar o bafo de fogo, eu gosto mais. Você começa, então, com o ataque básico, dash, Y e B. São aquelas duas magias. Você tá vendo que ali embaixo eu tenho duas moedas. Um diamante. Essa moeda é fixa. Essa moeda eu pego na dungeon. Aí quando eu morro, eu volto pra cá e eu posso comprar novos itens. Então aqui tem novas magias. Aqui tem alguns itens e tal. Porque também tem uma build do personagem, por exemplo, tá ali, ó. Eu tenho o marble bolado ali. Então você pode comprar itens, você pode comprar magias. Esses aqui são fixos. Quando você entra na dungeon, que é gerado automaticamente. Toda vez que você volta, ela é diferente. Tá? Então você vai ver aí, ó. Vai tá sumando inimigos, mudando o cenário. Toda vez que você entra no desafio, na dungeon, na caverna, ela tá diferente. Então o mapa aparece zerado e você vai liberando ele. Tá? Então, por exemplo, aqui... Eita, pô. Mas que eu já me lasquei muito cedo, mano. Tá, peraí. Esse bicho... Opa! Quando você bate, você tem que conhecer cada um dos seus inimigos. Porque normalmente, quando você bate, alguns inimigos tomam stun e você pode entrar na sequência. Só que normalmente vem de muitos, né? Então você tem que tentar dibrar eles e deixá-los próximos. A vida... Ai, beleza. Ai, ai. Vou tentar como pegou errado. Tem que tentar sempre pegar o máximo de inimigos. Ó, aqui eu peguei os quatro, ó. Na porrada. Já era, entendeu? Então você vai manipulando eles na movimentação. E eu tô, obviamente, na primeira fase. Então ela já tá fácil pra mim. Mas a primeira vez que eu joguei, eu apanhei. Aqui já é o boss. Eu não vou enfrentar ele ainda. Apesar que eu podia enfrentar que eu tô full life, né? Eu acho que eu aguento. Vamos ver. Se não for um mago, eu aguento. Esses boss aí... Ai, boado que ele é suave, mano. Ai, peraí. Oh, oh, oh. O boss também tem... Ah, mano. Sério? Aí eu apanhei de novo, mano. Porque ali ele apara fácil. Tudo bem, ó. Aí já esturno ele. Já regaço na porrada. Dei-se o combo. 16 hits de combo. Beleza, ele tentou me driblar e não conseguiu. Aí já cravei ele aqui. Prr, vambora. Esse é o boss do mapa, tá? Esse é o mini boss do mapa. Cada mapa tem um mini boss desse. Normalmente eles são mais tranquilos. Depois você aprende como eles funcionam, os movimentos e tal. Fica bem tranquilo de matar eles. Regacei. Vamos já abrir aqui, quebrar o baú dele. Ganhei um monte de diamantezinho. Que é aquele dinheiro que eu uso depois. E eu posso ir pro próximo nível. Eu não vou ainda. Porque como vai ficar muito difícil, o ideal é que você termine todas as dungeons pra você deixar seu personagem bem forte, tá ligado? Então, eu vou continuar explorando. Por quê? Porque ele me dá uma moedinha. Tá vendo que a dungeon também vai me dar uma moedinha? Bora, vai, bora, vai, bora, bora. As moedas ali embaixo, as douradinhas que estão embaixo dos diamantes que são fixos. Elas são temporárias. Se eu morrer... Era exatamente o que eu precisava. O mago, né? E tem normalmente alguns mercadantes. Você pode usar essas moedinhas douradas pra comprar busts temporários. Então, toda build que você faz é sempre diferente. Porque essas cartas são aleatórias. No caso aqui, não tem o que eu comprar. Porque eu não tenho dinheiro ainda. E eu ainda tenho mais coisa pra explorar pela caverna. Então, vamos continuar pra eu me preparar. Porque eu não... Até agora, eu não passei do primeiro boss. É muito difícil, tá ligado? Beleza. O ideal é você evitar apanhar, obviamente. Pra você acumular no vida. Tem um carinha aqui que amaldiçoa você e te dá uma arma muito forte. Tem... Pera aí. Vou derrubar isso aqui. Essa metatética eu uso bastante também de derrubar os bichos. A maioria, quando você pega individualmente assim e surra, normalmente eles não reagem, tá? O difícil é quando vem muita horda. Tem muitos que atacam a distância. Tem muita coisa que acontece aqui. E os inimigos tem uma variedade muito legal. Aqueles fantasinhos, aquela sombrinha ali. Ela é uma das que, quando eles vêm em hordas, é muito difícil. Porque eles batem mais rápido do que eu, tá ligado? Então, quando aquele bichinho ali vem em hordas, é a maior preocupação que a gente tem. Mas, pode... Ai, beleza, ó. Encontramos o mago. Me dê uma magia, eu vou embaralhar e vou deixar você pegar uma da minha mão. Você quer fazer? Beleza. Aí ele pegou o meu... Ah, isso aqui... Ah, puta, mas aquela ali é porradinha. Aí ele pegou a minha magia, ele embaralha ela no meio de outras. E aqui eu posso sair com uma magia melhor ou pior. E no caso, eu peguei uma magia sphere. Ah, é horrível isso aqui, meu Deus. Não é horrível, é bom. Mas ela é boa como magia extra. Não como magia... Mas, beleza. Ah, a gente tem esses teleportes, né? Desses... Ah, mano, eu vou voltar pra ele, porque é mais fácil de ver ele pra cá. E eu avançar aqui pra cima. Vamos ver se eu consigo, porque ainda pode ter um terceiro mercador aqui. Eu tô com 160 moedas. Puta, deixa eu fazer isso agora, mano. Eu me lasquei, porque essa magia minha, o que ela faz? Isso você vai descobrindo com o tempo, né? Você não sabe o que elas fazem até você pegar. Uma vez. Beleza. Ah, é o mercador de pote. Eu não quero pote, não. Botou de magia. Então, beleza. Eu juntei as moedinhas. Limpamos o andar. A gente vai nesse mercador aqui. Vamos tentar comprar. A gente tem... Ah, esse foguinho aqui é razoável. Puta, eu precisava de alguma coisa pra dar stun, velho. Essa aqui eu tenho dinheiro pra comprar, mas eu não sei como é essa. Eu vou testar. Então, eu não comprei. Aí você aperta a L. Você consegue ver uma descrição. Então, ela explode quando ela é ativada pra queimar os inimigos na área. Beleza. E aí, se eu aperto a LB, então, eu fico em chamas. Eu machuco pra cacete. E depois de um tempo, ela explode. Beleza. Interessante. Limpei 65% do labirinto. Vale a pena eu continuar explorando. Porque eu poderia comprar uma segunda magia e que eu preciso, velho. Eu tô sem magia de stun, né? Isso é muito ruim. Esse meu círculo, né? Esse globo de raios que eu peguei. Quando os caras atiram em mim, ele... Ó, eu vou testar aqui agora. Se liga, ó. Ó, a flechinha. Tu viu? Ela circulando, ó. Ai, ai. Ele me bateu mesmo tomando porrada do fogo. Aí, eu acho que vai dar ruim, mano. Eu acho que essa run aqui já deu errado. Principalmente porque eu troquei a minha magia. Aquele tentáculo de água, ele é muito bom. Porque ele vai stunando a galera inteira até aqui. Mas vale a pena eu continuar explorando. Ô, meu Deus. Ah, eu bato muito mais rápido. Vocês viram? Eu bato muito mais rápido quando eu toquei o negócio ali. Isso é interessante. Passei pra cá. Circulamos. O que eu consegui de item aqui é uma boa. Se eu conseguisse bater cento e poucas moedinhas de novo nesse andar ainda... Era interessante. Já foi 87% do andar. Então, eu já explotei praticamente tudo. Ai, ai. Esse bicho me dá uma porrada. Ele machuca tanto, velho. Pegamos eles aqui. É bom que eu tô conseguindo passar por tudo isso sem apanhar muito, né? Eu tô me sacrificando bastante pelo andar. A gente praticamente já zerou o andar, então... Já tá na hora de ir embora já mesmo. Não tem mais muito que eu faça, não. Não tem moeda suficiente pra comprar uma magia. Então, a gente vai avançar pro próximo andar. Torcer pra encontrar mais um mago. E tentar comprar uma segunda magia que dê stun. Porque eu estraguei um pouco minha build. Eu nunca passei desse primeiro boss grande aí. Dessa moeda do boss aí que vocês estão vendo. É muito difícil, sério. Então, eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar lá. E eu tô muito viciado. Ele é muito bom. E o fato dele ser sempre rotativo e ter muitas opções de build e tal. Tem um co-op também, que eu ainda não tive a chance de testar. Mas, cara, é muito bom, velho. É muito bom mesmo esse jogo. É muito divertido. Eu acho que eu paguei, puta, por volta de 20 reais na Steam. Eu não pedi aqui. Normalmente, quando eu jogo assim, eu compro. E, cara, eu não me arrependo nem um pouco. Eu gostei demais do jogo. Eu achei muito divertido, velho. Esse bucho é bom, mano. Eu fico muito porradeiro quando eu uso ele. Opa, calma aí. Esse aqui vai ser dificinho. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos chegar aqui assim. Beleza. Esses caras aí são meio encheados. Eles rebatem algumas magias e tal. Por isso que eu respirei um pouquinho antes de ir pra cima deles. Ele tem um vendedor. Ah, me jogou no... Nossa, perdi muito dano nisso, velho. Perdi muita vida. Tá, isso aqui não é assim à toa. Pera aí. Tinha um vendedor por ali. Eu já vou liberar ele logo. Só pra pegar o TP, velho. Ah, não. Ele tá me dando uns boostzinhos. Mas eu preciso de mais uma magia. Antes de melhorar meus equipamentos, eu preciso de mais uma magia. Aqueles equipamentos dão um boost velocidade, ataque, esse tipo de coisa. Tem bastante coisa pra explorar. Mais uma vez, tudo que você compra na dungeon com as moedinhas ficam na dungeon, né? Nossa, muito embaçado, velho. Esses bichinhos aqui são muito chatos porque... Nossa, como é que horroroso que eu peguei essa, essa. Esse círculo é bom, tá ligado? Ele não é ruim. Ai, ó. Beleza. Esse cara é muito legal. Os itens dele são todos de graça e me dão um boost animal. Mas eu tenho que sacrificar metade da minha vida pra pegar esses itens, tá ligado? Então a gente tem aqui um botão vermelho grande, uma aura dos chifres e o alquimista. Eu vou pegar a aura. Beleza. Aí eu perdi muita vida. Eu tô com 129. Vamos ver o que essa aura faz, né? Ela me revive com pouca vida quando eu sou destruído, mas consome metade do meu life atual quando é pegado. Essa relíquia é destruída ao uso. Então quando eu morrer, eu vou voltar com meia vida. E foi de graça, né? Porque a maldição é um item amaldiçoado. Aqui a gente tem novas magias e aqui pode começar a ser interessante. A gente tem uma magia de fogo, que é os dragões de fogo, que é legal. A gente tem esse negócio aqui que eu nunca usei. A gente tem como melhorar nosso ataque básico. Cara, eu acho que eu vou... Bichão, eu acho que eu vou pegar esse aqui, porque ele tá me parecendo que ele dá stun, velho. E se ele der stun, vai ser bem interessante. Então eu vou pegar isso aqui e deixa eu testar. Vamos testar aqui, porque eu não usei esse aqui. Então ele... Essa arcana permite que você graspe, né? Que eu acho que você agarrar todos os inimigos na área com um punho de pedra gigante. Beleza. Talvez funcione. O negócio pra você testar mesmo, eu acho que é uma iniciativa, né? Vamos avançar por aqui. Continuar explorando essa dungeon. Ah, mas deixa eu trocar ela de lugar, porque eu posso reorganizar aqui a build. E eu vou deixar ela no Y, que me parece ser mais interessante. Mas vamos lá. Como ela reúne todos na área... Bom, aqui é o caminho pro boss. Eu tenho mais 30% pra explorar do nível. Pouquíssimo dinheiro. Dá pra avançar pro boss direto. Mas não vale a pena, não. Ah! Vale porque eu vou ter um revive. É, eu vou testar a minha skill já no boss. Ah, mentira, velho. Vem ter o jogo trolou. Me trolou. Morri. Beleza, morri. Mas vou levantar. Ah, mano. Mas ele... Passou, vou morrer. Não! Esses bichos aqui normalmente eu consigo matar... Sem tomar uma porrada esses bosses, mas... Mas sim, mas esses primeiros bosses de nível aqui. Morri. Deu não. Não deu porque eu não tinha stun, tá ligado? Eu não conseguia parar ele. Mas tudo bem. Morri. Tudo que você pegou, que você aprendeu, que você testou, que ainda não tá na sua memória. Seu personagem volta pra build básica, né? Então voltou pra tentar com o de água. Voltou lá no começo. E eu voltei com o bafo de fogo, né? Então eu tô com a build básica e 119 cristais agora. Você avança. Você clica aqui. Você vai agora ter novos itens pra comprar, certo? Então, por exemplo, tem aqui a cascada de obsidiana, a corrente do dano, as... Enfim, itens que eu posso equipar na minha build também. Que eu também posso melhorar o meu personagem. Você vai testando o build. Você se joga aqui de novo. Você entra na dungeon. E a dungeon é completamente nova de novo. Então tudo que eu fiz ali mudou. Ó, um novo desafio. Novos inimigos. Novo tudo. E é isso que faz o jogo tão viciante, velho. Você quer o tempo inteiro lutar pra chegar no seu objetivo final. Você quer melhorar. Você quer melhorar suas habilidades. Você quer ficar mais forte, tá ligado? E, mano, o bagulho não para. Mas já é. Mas é muito bom. É muito bom. Eu tô muito viciado nisso aqui. E eu poderia jogar isso aqui, tipo, por horas. Incrindáveis. Olha o item de obsidiana ali. Eu não comprei porque eu queria testar. No momento. Mas tudo bem. E, mano, e é assim que funciona Wizards of... Não sei o que lá. Eu nem consigo guardar o nome do jogo. Mas é muito bom, mano. Só. Fica aí o teste. Espero que vocês tenham gostado. Fica a minha recomendação também. Viciei no joguinho. Fui testar pra trazer pra vocês. Amanhã, depois e tal. Eu acabei trazendo logo hoje. Porque o bagulho é muito bom, meu irmão. Vocês não estão ligados. Eu não consigo parar de jogar ele. E eu acho que vai ter live lá no Facebook desse jogo incrível. Pô, apanhei demais. Eu tô apanhando bestas. Tão vendo? Essa run aqui tá zoada. Normalmente quando eu perco, tipo, até 100 de vida no primeiro nível. Eu no mercador lá, eu compro. Derrubei aquele ali. Pera. Então atravessa aqui. Derrubei os dois. Passei, patiei e derrubei esse aqui também. Nossa, essa treta foi bonita, hein, mano? E é muito da hora. Porque, tipo, quando você tá jogando, tem hora que você faz uns bagulhos muito bolados. Tem umas hordas de inimigos que são bem difíceis. Tem umas que você ouna. Mas é muito da hora. Cada hora que você joga é uma experiência diferente. Eu gosto muito. Eu gosto muito do presente de Barney of Isaac, que é nesse estilão também, né? Que as danosa mudando e tal. Então assim, é uma baita experiência bacana. E eu realmente recomendo o joguinho aí. Peguei na Steam. Acho que tem pra console. Não tenho certeza. Até porque eu acho que a primeira vez que eu vi esse jogo foi num post de uma página de Playstation, se não me engano. Então por isso que talvez ele tenha pra console também. Mas, de novo, eu não tenho certeza. Vem pro lugar errado. Então, você vê, esse cara vem sempre pra uma poçãozinha de cura. É sempre bacana. Se você tiver perdido até 100 de vida, você pega ela. Para de me machucar. Beleza. Passando por aqui. Por fora. Circulou. Avançou. O vídeo já era pra ter acabado. Mas eu simplesmente não consigo parar. Porque eu não consigo parar de jogar. É sempre assim, mano. Eu começo a jogar esse jogo. Eu não consigo mais, velho. Parar. É muito louco isso. Ai. Esses bichos com televisões são muito chatos, ó. Ainda 100 de vida. Provavelmente essa é uma run que eu compraria life, né? Eu compraria pote de life ali. 87% da dungeon revelada. Eu ainda não achei o boss. A parte mais legal é o fato de que antes de você ir pro boss, você consegue ter esses teleportes, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele é muito difícil, ele coloca alguns elementos que deixam o jogo rápido, né? Não precisa ficar, tipo, várias vezes voltando até o local. Tipo, deixa um item pra trás e volta até ele, ó. Então, beleza. Liberamos aqui. 94% da mina liberada. Só teve dois mercadores. Esse aqui me leva pra esse. Eu não vi as magias que tem pra comprar. Às vezes eu sei que eu fico sem de vida pra ter uma magia mais forte. Que é a dash de fogo. Vamos só ver essa aqui. Eu queria muito testar isso aqui. Nossa, que merda. Não sei se gostei. Nossa, para que o cooldown gigantesco. Vamos ver, vai. Vamos pegar mais esse boss. Ah, peguei bem o mago. Esse aqui é o mais difícil, mano. Eu acho que é a primeira vez que eu vou conseguir matar esse bicho aqui. Saber? Ah, tem. Caraca, olha aí, mano. Eu nunca... Eu sempre pego o arqueiro e o guerreirinho. Eles são sempre muito... Olha, que beleza. Ele ainda me deu aqua arque. É muito louco isso aqui. Porque agora, ao meia querer meu hit básico, viram bolas de água. Isso é muito legal mesmo. Não tenho mais dinheiro pra comprar mais nada. Não tenho mais dinheiro pra comprar mais nada. Então, vambora. Eu preciso de cura. Mas com o dinheiro que eu pego na próxima, eu consigo liberar essa cura e comprar. Mano, era pra esse vídeo ter acabado. Me desculpem. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu fiz duas runs, assim. Como eu sei que normalmente eu não passo do primeiro boss. Eu tenho que treinar muito pra passar do primeiro boss. Eu não tô me pressionando. Olha como a gente vai ficando forte, mano. Até a hora que você faz umas builds, você fica muito forte, mano. Você pega umas hordas de bicho. Assim que os baguinhos não respiram quando você, mano. E esses tentáculos são muito OP, velho. Esse Y é muito OP. Olha, mano. Essa porrada de água é muito gostosa, velho. Tá maluco, mano. Porque você pode manter uma distância dos caras. E você vai arregaçando, velho. Aumentar a distância e pega dano. Nossa, é muito top. Beleza. Boss. Vou continuar explorando a dança. Porque não vale a pena eu acelerar agora. Sendo que eu tô com dinheiro pra talvez comprar cenzinho de vida. Apesar que deve ser ou o arqueiro ou o guerreiro ali agora. Porque eu já matei o mago. E os dois são bem fáceis. Ainda mais nessa vídeo agora que eu montei. Eu mato todos sem tomar um hit. Eu tô passando aí de jogar ele em torno da direção. Ele vai ter muito dinheiro. Vale a pena a gente continuar explorando. Ah, eu vacilei, velho. Eu podia ter matado ele. Aí eu vacilei de novo. Olha, eu não tô usando minha... Minha sequência de ataque básico lá. Aquela que eu liberei. O sopro de fogo normalmente empurra eles pra longe. Então eu gosto de usar o sopro... Ah, que beleza, velho. Esse bicho aqui me dá uns bônus maneiros. É... Eu vou ter que dar o primeiro... Aqui. Aqui, 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 aqui. Beleza. Essa pinhata, você tem que dar um combo muito forte nela. Porque ela fica restaurando a vida. E ela me deu um negocinho maneiro. Hum... Isso deve prender os bichos. Deve? Isso é interessante. Ahn... Dá dano... É. Numa linha. Beleza. Essa pinhata aí, como eu falei, ela te dá um item raro. Um item interessante. Ahn... E você consegue... É só que você tem que dar um combo muito rápido nela. E eu tenho já equipamento aqui pra dar um combo muito rápido. Se deu certo. Deixa eu acabar com os minions antes. Opa. Normalmente eu não apelho com esse bicho. Aqui, ó. Se liga, ó. Tô. Opa, opa, opa. 21 hit combo! O X-Slan especial tá mortíssimo. E é bom que agora ele vai me dar mais itens. Mano, essa run aqui deu muito certo. A ponto de... Oh, louco! Puta, mas é menos porrada, né? É que deve ser muito forte, mano. Fiquei na dúvida. Mas é que eu tô tão forte com isso aqui. Tom, tom, tom. Tá. Mano, é dois socão, velho. Vamos testar. Ainda tenho mais coisa pra explorar dessa dungeon aqui. Mais alguns inimigos. Então a gente vê como é que é a funcionalidade disso aí. Antes de eu decidir por qual eu vou ficar, né? O... Oh, fora que o jogo é muito bonito, né, mano? Oh, é muito forte, velho. É muito forte, só que é lento, né? Mas realmente é isso. É muito forte. Dá 18 cada hit. Ele tem uma poção de vida. O maguinho verde já é uma parada interessante pra eu ir atrás. Ah, não! Novas magias. Minha build tá completa a princípio, então eu não preciso. Eu posso me jogar aqui e me jogar no verde, que eu liberei a distância. E comprar a poção de vida, que vai me dar 100 de vida. O chefe tá morto. Então vamos enfrentar na minha segunda run aí o boss que eu não consegui matar. Até agora eu não consegui passar desse primeiro chefe. Espero que nesse vídeo aqui eu consiga. Vai ser bem legal se eu conseguir. Torçam por mim. A gente sempre tem um... Ah, eu tenho um piscãozinho de vida aqui, né? Eu nem precisava. Sempre tem uns 70, 80 de vida por aqui. Ai, é muito difícil, mano. Vamos nos concentrar. O meu combo tem que ser travar a bola de fogo. Vai nele B. Então, papapá, papapá, esses quatro. Beleza. A hora que ele vacilar... Ai, 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 ai. Tá, beleza. Tá, deu sorte. Eu peguei um que não é tão forte, hein. Ah, ele me congela, velho. Nossa, olha esse hit, tiozão. Morre de esgrama. É a primeira vez, velho. Meu Deus. Até vou tirar aqui o gorro. Ah. Primeira vez, velho. Até ele desconquista na Steam ali. Caraca, mano. Por essa eu não esperava, velho. E eu liberei uma magia. Choque nova. E o canal o quê? Estoque. Ah, eu posso levar. Nova Chargers. Fazer um decreto de radios. Eu não gostei muito desse aqui. Vamos ver o que é isso. Por essa eu não esperava, mano. Por essa eu não esperava. Eu não acredito. Mano, é incrível. Eu tô surpreso que eu consegui passar do primeiro boss. Eu realmente acertei a build em vídeo, velho. Isso foi muito incrível pra mim. Eu tô muito feliz. Vambora. Mano, será que esse jogo deve ser uma sensação de satisfação? Nossa, é muito forte. Beleza. Tem que equilibrar bem os ataques. Tem que ir com bastante... Ai, escacei. Esse aqui é meio chatinho. Porque ele não para. Não dá pra dar stun nesse cara. Mas ele é lento. Então é fácil desviar dessa pedrada dele. Você toma também, você tá lascado, né? Mano, a minha build ficou forte, garoto. Minha build ficou forte, garoto. Muito machucado. 98 de vida. Tô um pouquinho preocupado, na real. Beleza. Tamo nice, velho. Ai, precisava de cura, mano. Eu não sei o que os outros... Ai, a freezing spirit é muito bom. Eu vou comprar o poção de healing. E vou comprar o espírito de gelo. Porque ela congela alguns inimigos aleatoriamente. Gastei muito dinheiro, mas como eu não tenho plano de comprar magia... Cara, eu não sei. Agora, daqui pra frente, eu não sei o que pode acontecer no jogo, tá ligado? Isso tá me deixando um pouco... Oriçadíssimo. Como eu falei, as magias eu não vou comprar mesmo, então tá tranquilo. 40% da dungeon. Cara, eu bati meu recorde no vídeo, velho. Eu não tô acreditando nisso. Nunca é assim que acontece, tá ligado? É sempre o contrário. Eu vou continuar explorando, porque... Não, não faz sentido. Eu tô curado e com a build feita. Vamos ver que boss que vem. Eu não sei se tem boss novo. Eu não sei como é que é. Ai, 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 ai. Desculpa, beleza. Entendi já. Eu preciso acabar com os minions, velho. De qualquer maneira, porque... Beleza, agora fica fácil acabar com ele. Só desviando bastante. Vai stun, caralho. Muito tenso, muito, muito, muito tenso. Vou conseguir healar um pouquinho. Peguei um Lace Drum, que me faz o quê? Me dá um... Quando eu apanho, eu solto um raio. 68 de vida, velho. Eu poderia avançar e tentar chegar o mais longe possível. Eu podia continuar explorando. Pra farmar... É, eu vou ter que... Se eu descer, eu vou morrer, velho. Eu não vou descer, não. Eu vou continuar explorando e vou ver se eu consigo... Ai, eu vou precisar de algum jeito de me curar, velho. É isso que tá mais... Ai! Eu tenho que usar tudo que eu tenho ao meu dispor. É bom que empurra bem também esse melee do punho de pedra. Mano, eu tô muito tenso, velho. Eu tô com menos de 100 de vida, tá ligado? Então, cada tretinha desse aqui pode me matar, velho. Se eu vacilar, se eu pisar fora do mapa aí, eu tomo no toba. Não precisa muito achar um healing, velho. A minha melhor chance era eu achar aquele carinha que amaldiçoa e ele me dá alguma coisa, tipo assim... Que corta a minha vida no meio, porém me heal a 100%, sabe? Alguma coisa do tipo. Beleza. Apanhei? Apanhei. Eu acho que eu apanhei. Eu tava com 98, né? Fui pra 93. Algum hit eu tomei. Mano, que tensão, velho. Que tensão, moleque. É o mais longe que eu já cheguei, velho. Se eu usar esse jogo nesse vídeo, na segunda run, assim, ia ser muito... Ah, não. Sem chance, velho. Filou um pouquinho, beleza. A gente pode continuar avançando aqui por cima. Ah, e é ele. Calma. Estou estudando os efeitos do longo uso da magia. Você gostaria de donar? De fazer uma doação? Ah, cara, eu não sei. Eu já doei uma vez, cara. Ele não me ajudou. Vai, vamos doar. Beleza, ele me heal. Ok. E eu ganhei um cartão de saúde. Ah, eu perdi meu melhor ataque, velho. Nossa, que mancada, mano. Perdi meu melhor ataque, velho. Que era aquela jorrada de choque. Tudo bem. Tamo healado. É um sacrifício que a gente, às vezes, tem que fazer pra continuar, né? No jogo, aí. Ah, mano. O vídeo ficou muito louco. Era pra ter 15 minutos. Tipo, tá com 30 e poucos. Desculpa. É muito bom. Se você assistiu até aqui, velho, é porque você gostou. Se você gostou, então, vamos combinar um código. O código vai ser, Patife, você só não é melhor mago do que eu. Fechou? Então, esse é o nosso código desse vídeo. Manda nos comentários só pra saber que você assistiu até aqui. Não manda todo mundo igual, tá ligado? Tipo, manda, ah, Patife, você é um bom mago, mas eu sou melhor. Ah, Patife, sou muito mais foda que você como mago. Tipo, tipo, é... Ahn... Eu tô com bastante dinheiro, velho. Eu precisava achar o carinha aqui bem de cura, né? Ô, louco. Tomei. Vamos lá, com calma, um explosivo. Morri. Morri. É assim que eu vou terminar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou viciado nesse jogo. Eu acho que vou fazer live lá no Facebook. Tá rolando todo dia. Se você ainda não curteu a página, curte aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Olha o cabelo do Patife, como é que ficou por causa do gol, não por causa do filme, do vídeo. Babaca. É nóis, tamo junto. Beijo e tchau. Tchau.